CAPÍTULO 59 DE VOLTA À FLORESTA SOMBRIA Ming-Chui despertou e os seus lindos olhos azuis aparecerão, ela fez contato com os olhos de Zhao Tian e permaneceu desse jeito por alguns segundos. Zhao Tian continuou olhando para Ming-Chui e acariciou os cabelos dela. Mesmo estando em uma situação constrangedora como aquela, Ming-Chui não se envergonhou ou sequer se moveu. Ela já tinha passado por momentos bem mais intensos com Zhao Tian, então na cabeça dela, aquele era simplesmente um momento normal de troca de carinhos entre uma noiva e um noivo. Ming-Chui acariciou o peito de Zhao Tian e disse, Noivo, o que aconteceu ontem? Você disse que não haveria nenhum problema durante o processo. Mas, o Xiao me disse que você quase morreu durante a remoção do selo. Zhao Tian suspirou e respondeu calmamente, Eu realmente pensei que o processo iria apenas exaurir as minhas energias e me infligir um pouco de dor. Contudo, eu não esperava que esse selo de gerações, tivesse uma defesa escondida nele. Depois que eu comecei o processo, ficou impossível parar. Se eu parasse, você morreria. As palavras de Zhao Tian assustaram Ming-Chui, que se lembrou da imagem que apareceu na sua mente, um pouco antes de Zhao Tian voltar à consciência. O homem ainda amedrontava o seu coração. Ming-Chui, durante o processo. Eu vi um homem sinistro na minha mente. Eu senti que aquele homem poderia esmagar o mundo com apenas um balançar das suas mãos. Então você também viu aquele cara Foi o responsável por selar as suas linhagens. O que quase me matou durante o processo, foi uma defesa armada por ele. Ele ainda está por aí? Vocês devem chamar o mínimo de atenção possível. Se ele descobrir que vocês despertarão as suas linhagens. Eu temo que ele virá para nos destruir. Zhao Tian tentou se manter calmo, mas era impossível esconder a apreensão que pairava na mente dele. Ming-Chui, eu estou com medo. Pelo que eu vi. Aquele homem é um monstro. Como faremos para nos esconder dele? Zhao Tian, por hora, não precisamos tê-lo. Provavelmente, desde que vocês mantenham as suas forças em segredo e se restringam a ficar na Província Dourada, ele não dará atenção para vocês. A Província Dourada não é um lugar que atrai a atenção de pessoas como ele. Sendo assim, ele não deve imaginar que aqui, existe alguém capaz de remover o selo de gerações. Ming-Chui pareceu refletir sobre as palavras de Zhao Tian, mas antes que ele dissesse qualquer coisa. Asterisco GRRRRRRRR Asterisco Os estômagos dos dois roncaram e alertaram que eles precisavam se alimentar. Os dois gargalharam com isso e se levantaram. Na sala de refeições, Zhao Kumiko tinha preparado um delicioso banquete para quando Zhao Tian acordasse. Aquilo alegrou os dois e eles se sentaram lado a lado na mesa. Os dois comeram calmamente e conversaram bastante durante a refeição. Quando eles estavam quase acabando, Ming-Chui entrou na sala. Cunhado, é bom ver você de pé. O que foi aquilo que aconteceu ontem? Ming-Chui perguntou preocupado. Zhao Tian pediu para que Ming-Chui se sentasse e explicou tudo para ele. Também, Zhao Tian disse para Ming-Chui que ele não deveria tentar remover o selo de gerações por conta própria. Ele deveria fazer isso através de pílulas. Então quer dizer? Que se eu fizer isso utilizando uma pílula, eu não correrei nenhum risco de morte. Ming-Chui perguntou. Zhao Tian, sim. Mas você sentirá bastante dor e poderá sofrer algumas mudanças na sua aparência. Ming-Chui ficou pensativo por um momento, mas ele respondeu, do que você precisa para fazer a pílula. Zhao Tian acenou com a cabeça em aprovação e disse, eu escreverei uma lista de ingredientes para você. Depois de consegui-los, você deverá fazê-la por conta própria. Coloque em prática o conhecimento que eu lhe dei e treine até estar preparado para refiná-la. Ming-Chui concordou e depois que Zhao Tian escreveu todos os ingredientes, Ming-Chui saiu da sala a fim de consegui-los. Zhao Tian e Ming-Chui saíram da sala de refeições e caminharam por algum tempo. Depois disso, eles se despediram e Ming-Chui voltou para o seu quarto na Escola Estrela da Guerra. Faltava um bom tempo até o torneio de classificação da Lua Abrasante. Dessa forma, Zhao Tian resolveu cultivar e aperfeiçoar as suas técnicas. Zhao Tian chamou Go-Hen e eles decidiram treinar juntos. Já que os dois iriam participar do torneio de classificação da Lua Abrasante, nenhum parceiro de treinamento seria mais adequado do que os dois. A mansão de Zhao Tian era inadequada para aquele tipo de treinamento. Por isso, Zhao Tian sugeriu um lugar bem mais difícil para eles treinarem. A Floresta Sombria Go-Hen estranhou aquela opção, mas ainda assim concordou. Os dois adentraram cerca de 30 quilômetros na Floresta Sombria. Durante todo o caminho, eles foram atacados por diversas bestas demoníacas, mas eles conseguiram abrir caminho facilmente. Irmão Go-Hen Você queria saber como foi o meu treinamento aqui. Pois bem, você sentirá na pele um pouco do que eu senti. Vamos lutar aqui. Seremos atacados por bestas demoníacas dominadoras constantemente. Devemos nos focar nos movimentos um do outro e nas bestas demoníacas que nos atacarem. Você está preparado? Zhao Tian explicou o método de treino que ele havia bolado. Go-Hen olhou para um lado, para o outro e deu um sorriso nostálgico. Foi nesta Floresta Sombria que nos conhecemos e nos tornamos irmãos. Não poderia existir um lugar melhor para aumentarmos as nossas forças. Uf! Pare de ser tão melodramático e vamos começar. Nós vamos lutar até que um de nós esgote todas as suas forças. Depois disso, nós vamos cultivar e recuperar os nossos corpos. Zaltian disse... Ha 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 ha! O que você está esperando? Ataque! Go-Hen gargalhou e disse... Ha 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 ha! Então vamos lá! Depois de dizer aquilo, Zaltian usou a estrela veloz e avançou desenfreadamente contra Go-Hen. Do outro lado, Go-Hen foi cercado por um vendaval e se moveu, ele foi de encontro a Zaltian e os dois socaram nas direções do outro. Asterisco Bang e asterisco, asterisco vo-u-u-u-u-u-u, asterisco. Os dois punhos se encontraram enquanto uma forte ventania varria diversas plantas para longe. He he! Zaltian deu uma breve risada e chutou na direção da cabeça de Go-Hen. Asterisco Svouch, asterisco Gurren se abaixou e chutou na direção do joelho da perna esquerda de Zaltian, que estava no solo Asterisco Tap, asterisco Zaltian colocou as duas mãos nos ombros de Gurren e impulsionou o seu corpo para cima Asterisco Voo, asterisco o chute de Gurren acertou o ar enquanto uma forte ventania se seguia Apoiado nos ombros de Gurren, Zaltian que estava de cabeça para baixo, impulsionou as suas pernas para frente e pisou forte na direção da cabeça de Gurren Gurren não poderia desviar daquele pisão, então ele socou com as duas mãos na direção das solas dos pés de Zaltian Asterisco Voo, asterisco um estrondo soou depois que os punhos e os pés se chocaram, Gurren foi empurrado contra o solo que afundou mais de um metro abaixo dele Zaltian foi lançado no ar e voou por uns 10 metros de altura Enquanto Zaltian estava no ar, um gorila esmeralda, no 3 graus nível do reino dominador, atacou Gurren Asterisco Svoo, asterisco por instinto, Gurren se abaixou e desviou do soco do gorila esmeralda Depois de acertar o ar, o gorila esmeralda se enfureceu e começou a bater no próprio peito, antes de investir contra Gurren novamente Gurren se virou na direção do gorila esmeralda e socou Ha ha ha, se esqueceu de mim Zaltian disse para Gurren Gurren se alarmou enquanto atacava o gorila esmeralda Droga Asterisco Bang Asterisco Zaltian acertou um potente soco no lado esquerdo da face de Gurren O soco mudou o formato da bochecha de Gurren, antes de lançá-lo a uns 10 metros de distância Asterisco Bang Asterisco Gurren se chocou contra uma árvore e parou Rapidamente, ele se levantou e correu na direção de Zaltian Asterisco Bang Asterisco depois que Zaltian acertou Gurren, o soco do gorila esmeralda acertou a cabeça de Zaltian, que foi lançado a mais 5 metros de distância Dentre as bestas demoníacas dominadoras, a besta que possuía a maior força física, era o gorila esmeralda Em termos de força física, um gorila esmeralda no 3 graus nível do reino dominador, tem a força equivalente a uma pessoa no 6 graus nível do reino dominador Por isso, mesmo com o corpo supremo do rei, Zaltian sentiu aquele golpe Ah! Seu filho da puta, depois de parar, Zaltian xingou o gorila esmeralda, que tinha uma espécie de sorriso no rosto Zaltian acelerou na direção do gorila esmeralda enquanto as suas mãos emitiam um forte brilho dourado O gorila esmeralda também avançou, enquanto o corpo dele emitia um brilho verde Rá 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 Você se esqueceu de mim Depois de escutar aquilo, Zaltian pensou interiormente, puta que pariu Asterisco Bang 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 Asterisco Gurren saltou no ar e girando, deu um pesado chute de direita no nariz de Zaltian, que foi mandado para longe Ainda no ar, Gurren esticou a perna esquerda na direção do gorila esmeralda e acertou o peito dele O gorila esmeralda voou por uns 15 metros e após se chocar contra duas árvores, ele se levantou furioso Asterisco 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 Bang Asterisco O sorriso que apareceu na face de Gurren, não durou muito Depois de um rugido surgir de trás dele, um urso negro do pântano, no 4 graus nível do reino dominador, acertou um pesado golpe na orelha esquerda de Gurren Gurren foi lançado na direção de Zaltian Rá 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 Se fodeu Cadê o fodão agora? Zaltian comemorou Ai Essa vai doer, Gurren lamentou Zaltian juntou as duas mãos e como se elas fossem um martelo, ele acertou a cabeça de Gurren, que estava no ar, enviando-o para baixo Asterisco Boon, asterisco seguido de um estrondo, Gurren se chocou pesadamente contra o solo e abriu uma cratera de 5 metros O urso negro do pântano e o gorila esmeralda, se entreolharam e seguindo a natureza de duas bestas que brigam por território, eles atacaram um ao outro Ah, seus arrombados, vocês não vão me ignorar Zaltian se afastou de Gurren e atacou as duas bestas demoníacas Corpo supremo do rei, achatando fortalezas Depois que Zaltian executou aquela técnica, os dois braços dele ficaram duas vezes mais largos e emitiram um intenso brilho verde As duas bestas demoníacas estavam muito perto uma da outra, foi nesse instante que as palmas das duas mãos de Zaltian acertaram e empurraram as cabeças delas enquanto Zaltian fechava os braços Asterisco platf asterisco asterisco PSHHHH, asterisco empurradas por uma força esmagadora, as cabeças das duas bestas se espatifaram no momento que se chocarão O sangue delas começou a jorrar como se fossem dois chafarizes enquanto as duas bestas demoníacas caíam no solo, sem as cabeças Gurren, que já tinha se levantado, percebeu a extensão da força física de Zaltian e resolveu tentar algo novo Tigre branco original Asterisco o tigre branco que estava no domínio espiritual dele, rugiu O corpo de Gurren foi envolvido por uma fina luz branca O corpo de Gurren começou a mudar, a sua altura e musculatura dobraram de tamanho, seis listras pretas apareceram na face de Gurren, diferente de Goumeng Não cresceram pelos no corpo de Gurren Contudo, o seu cabelo cresceu até quase tocar no chão, as presas de Gurren ficaram com cerca de 15 centímetros, as unhas dele se tornaram grandes e afiadas garras Iiii Essa merda de novo Zaltian murmurou Asterisco svoja asterisco asterisco vuuu asterisco Enquanto Zaltian murmurava, Gurren correu na direção dele Quando Gurren saiu do local, a força que os seus pés fizeram, criou um vendaval, que varreu tudo o que estava atrás dele Vuuu Isso é perigoso, Zaltian se surpreendeu, mas não conseguiu terminar de falar Asterisco bang, asterisco asterisco bang Asterisco asterisco bang Asterisco asterisco bang Asterisco asterisco bang Asterisco Gurren acertou a cabeça de Zaltian, que depois de arquear o corpo, voou e colidiu contra quatro árvores em sequência Zaltian ficou zonzo por um instante, mas ele conseguiu se levantar enquanto Gurren avançava novamente A velocidade de Gurren aumentou drasticamente Mesmo utilizando a estrela veloz, Zaltian era apenas capaz de se igualar à velocidade de Gurren Ha 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 Agora a porra ficou séria Zaltian exclamou enquanto canalizava a sua energia espiritual verde Corpo supremo do rei, a majestade da força Num instante, toda a vida que estava ao redor de Zaltian começou a murchar Enquanto tudo ia ficando sem vida, o corpo de Zaltian absorvia uma grande quantidade de energia espiritual e aumentava de tamanho Ele não cresceu tanto quanto Gurren, mas a altura de Zaltian ficou pelo menos, uns 40 centímetros maiores Todos os músculos de Zaltian tensionaram e incharam A túnica dele rasgou e apenas algumas partes permaneceram no corpo dele Asterisco Buo Oon Asterisco Quando a mão direita de Gurren estava perto de acertar a cabeça de Zaltian, Zaltian levantou o seu braço esquerdo e defendeu Do choque entre os dois brutamontes, um estrondo, seguido de um intenso deslocamento de ar e energia residual derrubou diversas árvores que estavam próximas. As árvores e plantas murchas se transformaram em pó no mesmo instante. Rapidamente, Zaltian virou o seu punho esquerdo e agarrou o braço de Gurren. Depois disso, Zaltian puxou Gurren na direção dele e desferiu um pesado soco de direita, na barriga de Gurren. Enquanto Gurren era puxado, ele abriu a boca a fim de morder Zaltian. Asterisco Bang Asterisco 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 Zaltian acertou a barriga de Gurren, que cuspiu sangue no mesmo instante. Mas Gurren já havia mordido o ombro esquerdo de Zaltian e deixado 4 profundas marcas nele. Ah, 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 ii, ii, ii Morder é sacanagem. Zaltian gritou de dor enquanto balançava o ombro, na tentativa de fazer Gurren liberar a mordida. Ixu não tem regra. Gurren falou com uma certa dificuldade enquanto mantinha as suas presas cravadas no ombro de Zaltian. Ah! É! Sem regras! Zaltian deu um sorriso malicioso. Gurren estranhou as palavras de Zaltian, mas era tarde demais. Com muita dificuldade, Zaltian usou o seu braço esquerdo para envolver o corpo de Gurren e deu um soco ascendente. Asterisco Bang! Asterisco o soco atingiu o alvo. O saco escrotal de Gurren. O, Gurren urrou e perdeu completamente a capacidade de falar. Ele tirou os dentes do ombro de Zaltian e se curvou enquanto segurava os testículos. Por um momento, Gurren sentiu que os seus testículos tivessem se deslocado para a garganta dele. O, Seu filho da puta! Tudo bem, vamos estabelecer regras. O, Gurren falou entre os seus honros de dor. Ah! Agora você quer impor regras? Rá, 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 Zaltian questionou e riu como um louco. Sem mordidas e golpes baixos. Essas serão regras indiscutíveis. Aos poucos, Gurren retomava a capacidade de falar. Eu concordo. Zaltian respondeu. Gurren, então. Vamos começar de nu. Asterisco Bang. Asterisco Gurren estava agachado e antes que ele terminasse de falar, Zaltian deu um pontapé no queixo dele. Gurren foi lançado a 15 metros de distância, mas surpreendentemente ele sorriu. Quando Gurren sorriu, Zaltian percebeu que tinha alguma coisa errada. O golpe dele pegou Gurren totalmente desprevenido, então Gurren não deveria estar sorrindo. Zaltian, o que foi? Você enlouqueceu. Asterisco fluorescer. Ah! Zaltian gritou novamente. O motivo, foi porque um urso negro do pântano, surgiu de trás dele e mordiu o seu ombro esquerdo. Seu! Você não ouviu as regras! Zaltian gritou com o urso negro do pântano. Não? É! Permitido! Morder! Zaltian falou enquanto se virava na direção do urso negro do pântano. Asterisco Bang! Asterisco Hoor! Asterisco aquele urso negro do pântano, era um urso macho. Dessa forma Zaltian socou no mesmo lugar que ele tinha socado Gohren. Depois de rugir de dor, o urso negro do pântano se curvou enquanto segurava as suas partes. Ele está certo? Se você não sabe brincar, não brinca! Gurren disse para o urso enquanto corria até ele. Asterisco em ac asterisco asterisco pshhhhh, asterisco Gurren mordiu o pescoço do urso negro do pântano e arrancou metade do pescoço dele. Credo, que nojo! Pare de morder tudo o que estiver na sua frente! Zaltian exclamou. Ué? Eu apenas descontei. Gurren disse. Descontou o caralho. Você trapaceou também. Enquanto falava, Zaltian já estava executando um forte cruzado de direita. Asterisco bang asterisco Zaltian acertou o rosto de Gurren, que foi arremessado novamente. Asterisco tap asterisco asterisco tap asterisco asterisco svoj. Asterisco antes de sequer tocar o chão, Gurren literalmente, deu um passo no ar e depois de estabilizar o corpo, ele deu outro passo e se apressou na direção de Zaltian. Os dois utilizaram apenas técnicas de movimento e de aprimoramento corporal. Portanto, aquilo foi um típico combate corpo a corpo. Apenas socos, chutes, cabeçadas e outros golpes marciais foram usados. Os dois lutaram em pé de igualdade por um longo período. Por diversas vezes eles foram atacados por bestas demoníacas dominadoras, mas nenhuma delas estava acima dos 5 graus nível do reino dominador. Foi por esse motivo que Zaltian escolheu aquela localização para treinar. Depois de passar tanto tempo na floresta sombria, Zaltian sabia que naquele local, viviam apenas as bestas demoníacas dominadoras que estavam no máximo, no 6 graus nível do reino dominador. Portanto, eles teriam grandes dores de cabeça com as bestas demoníacas, mas elas não transformariam o treino numa situação desesperadora. Depois de quase 9 horas de combate, os movimentos de ambos, Zaltian e Gurren, começaram a ficar mais lentos. Ao redor deles, estavam os corpos de mais de 100 bestas demoníacas dominadoras. Para falar a verdade, nenhum dos dois sabia quem tinha matado mais bestas demoníacas ali. Asterisco pov asterisco asterisco pov asterisco os dois caíram para trás simultaneamente. Ofegantes, eles ficaram deitados no solo enquanto olhavam para o céu que estava prestes a escurecer. Os corpos dos dois voltaram às suas formas de tamanhos originais. Ha 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 ha! Que sensação incrível! Como é possível! Que nós dois tenhamos tanta força, mesmo estando em níveis tão baixos! Gurren estava mais feliz do que nunca! Ha 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 ha! Você ainda não viu nada! Existem mais mistérios entre o céu e a terra, do que podemos imaginar! Você sabe de onde a energia espiritual verdadeiramente vem! Zaltian disse Desde criança, eu aprendi que a energia espiritual vem da terra. Mas ultimamente, eu fico imaginando que estou fazendo alguma coisa errada. É como se eu estivesse cultivando da maneira errada! Gurren respondeu Ha 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 ha! Pois é! Você está fazendo tudo errado! Ha 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 ha! A verdadeira fonte da energia espiritual, é o universo! Zaltian respondeu 1 Depois que Zaltian terminou de falar, a expressão de Gurren mudou. Curioso, ele perguntou, do que você está falando? Ha 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 ha! Zaltian gargalhou e disse, esqueça o seu corpo e os seus sentidos. Tente sentir a energia espiritual com a sua alma. Acenda a sua alma, para além dos limites terrenos. Quando você fizer isso, você entenderá o que eu te disse. As palavras de Zaltian abalaram os sentidos de Gurren. Aquele era um conceito de cultivo que Gurren nunca tinha ouvido falar. Mas Zaltian era uma pessoa excepcionalmente forte e inteligente. Se ele disse aquilo, é porque ele já fazia isso há um bom tempo. Eu tentarei fazer o que você disse. Eu espero que não leve muito tempo. Eu não quero que você fique muito acima de mim. Gurren disse enquanto se levantava e sentava de pernas cruzadas. Ha 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 ha! Não se apresse. Faça tudo com calma. A sua hora, vai chegar. Zaltian respondeu enquanto fechava os olhos. Nesse momento, a energia espiritual que tinha restado das bestas demoníacas começou a ser sugada por Zaltian. Zaltian era como um buraco negro, que engolia toda a energia ao seu redor. Depois de algum tempo, Zaltian e Gurren encontraram um lugar seguro e descansaram no interior de uma caverna. Havia uma cobra de presas ácidas na caverna, mas os dois a mataram facilmente. Depois disso, eles espalharam o veneno ácido da besta por todo o exterior da caverna. Sempre que sentiam o cheiro do veneno, as bestas demoníacas que se aproximavam davam meia volta e iam embora. Gurren se focou em recuperar as suas energias e cultivar. Já Zaltian, simplesmente deitou e se preparou para dormir um pouco. Zaltian não era preguiçoso. Ele apenas não precisava cultivar naquele instante. A energia espiritual que ele absorveu das bestas demoníacas ainda precisava ser estabilizada no corpo dele. Portanto, não haviam razões para que Zaltian ficasse acordado. Antes que Zaltian começasse a dormir, a voz de Gold surgiu na consciência dele. Você elaborou um bom treinamento hoje. Mas amanhã... Eu farei algumas alterações nas rotinas de vocês. Quando Gold disse aquilo, os olhos de Zaltian se alargaram enquanto ele xingava, Ah não! Mas que merda!